Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Curb Rádio News E nesse vídeo vamos falar do cartão de crédito Deicoval Da bandeira Mastercard Que ele pode ser um cartão a partir do internacional Que é o cartão de entrada Como pode ser um Platinum ou um Black Que inclusive você poderá ser aprovado Sem ter nenhuma conta no Deicoval E ele tem duas maneiras de aprovar esse cartão de crédito Que eu vou falar para você durante o decorrer do vídeo Eu tenho um aqui na minha mão Que foi aprovado já há algum tempo E o limite mínimo dele é um limite bom Que eu vou falar também no decorrer do vídeo Vou mostrar aqui para você que é esse cartão Deicoval Ele ainda é um pouquinho antigo A numeração na frente, coisa e tal Mas o mais importante dos dados fica atrás Que é a data de validade mais o CVV Então eu posso mostrar para vocês Que não tem problema nenhum Esse cartão de crédito Eu fui aprovado muito rápido Tendo eu uma conta Deicoval Só que eu não tinha nenhum real de investimento na conta Vou falar agora Porém, antes vou pedir para você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Clica no sininho para receber novos vídeos Deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário A sua pergunta E falando em cartão de crédito Tem link na descrição De vários cartões de crédito Também tem de empréstimo pessoal De contas digital e contas tradicional Para você clicar nesse link E pedir os seus cartões de crédito Abrir sua conta Ou pedir o seu empréstimo Tem lá no comentário fixado Também Então para chegar na descrição É muito fácil Já te expliquei você como é que é Abaixo do vídeo tem uma setinha Basta clicar no link e vai aparecer a descrição E no comentário fixado a mesma coisa É só você clicar em comentar E aí você vai ver o link que está lá Link 100% personalizado e filtrado Que não vai trazer nenhum vírus Para o seu smartphone E também não vai roubar os seus dados Ok? Fique à vontade Escolha o que você quer Sempre falo aqui que tem os cartões Que aprovam muito melhor E mais fácil Nesse caso os cartões do Itaú Santa DSX Tem até do Wilbank O Wilbank, aquele amarelinho E também tem o Deicoval Fica lá escrito assim Cartões Você vai ver cartões Ali dentro tem uma página Que todos os cartões de crédito Inclusive esse Do Deicoval É só você clicar Tá bom? Bom galera É o seguinte Esse cartão Ele poderá ser aprovado Sem você ter Nenhuma conta Que é o cartão chamado Veja bem Tem dois jeitos de aprovar Fica aí no vídeo Não foge não Ok? Tem dois jeitos Primeiro jeito É o mais fácil Que 99,9% De chance de ser aprovado É o cartão Consignado Mas não é isso que a gente Que você talvez quer Você não quer um cartão Consignado Que nem eu também Não quero um cartão Consignado Eu não quero Para quem eu quero Um cartão consignado Tendo outros cartões de crédito Sendo aprovado Sendo aprovado muito fácil Inclusive Este e outros aí De uns vídeos Que eu sempre falo aqui Bom Então esses cartões Consignado Tá bom? Ele é fácil Mas aí você teria que ser Ou funcionário público federal E ou Beneficiário do INSS Tanto pensionista Quanto aposentado Tá bom? Bom E aí o seguinte O meu não é consignado Porque eu sou funcionário Público municipal Não federal Então o meu não é consignado Porque ele não tem convênio Com o município onde eu trabalho Tá bom? Bom galera Então vamos lá Para você ser aprovado É muito fácil Inclusive Como eu já disse Tem lá É escrito Todos os cartões É uma página E ali dentro Você vai achar Também Esse cartão Decovó Então fica muito fácil Não sai procurando nada Tá bom? Bom Aí o seguinte Esse cartão Uma vez você Querendo abrir ele Basta você clicar no link Eu já falei Lógico E aí você coloca Todos os seus dados Na sua conta Para abrir a sua conta Tá bom? E aí uma vez Abre a sua conta Aqui está todos os seus dados O seu CPF Tudo está lá O nome da sua mãe O nome do seu pai Tudo que você vai pedir Você vai colocar E aí depois que você fazer isso É só você entrar em contato Pelo telefone Que o telefone fica No próprio aplicativo Logo na frente do aplicativo Tá escrito lá Ajuda Você clica lá em ajuda E vai aparecer Todos os telefones Duda e Coval E aí é só você Nesse caso Pedir por telefone Que inclusive Se você quiser Pode pedir até por WhatsApp Mas falando pessoalmente Você pede também É só você seguir O passo a passo da URA A URA é aquela gravação eletrônica Que vai te falando ali Para você Clica nisso Aperta esse E o número e tal É só você Então seguir o passo a passo Ok? Isso chama-se a URA E aí vai te levar Você a pedir O seu cartão de crédito De Coval Ok? Eu disse lá no início do vídeo Que você talvez Precisa nem de ser cliente Que são os cartões Consignado Agora Há o seguinte Reclamações sobre Esse cartão de Coval Apenas os cartões Consignado Mas esse internacional Que pode ser O internacional O Prat Ou o Breck Lembrando que o internacional Que é esse Que eu mostrei Para vocês Não tem anuidade Assim como também A conta de Coval Não tem anuidade Fique à vontade Pode ficar tranquilo Que você não vai pagar Nem um centavo A não ser que seja aprovado No Breck Aí é o valor De um Breck Ok? Bom Então vamos lá Galera Existem algumas reclamações No âmbito de Consignado Você pode entrar No reclama aqui Inclusive tem reclamação Aqui no canal De cliente Que tem esse cartão Mas é consignado No âmbito Nesse caso Da esfera Federal Aqueles que foi Consignado Por ser Funcionário Federal Que tem esse cartão Tem algum tipo De reclamação No entanto Esse internacional Aprovado Com análise de crédito Com perfil De crédito Não tem reclamação Tá bom? E aí é o seguinte Você poderá ser aprovado Com limite mínimo Veja bem Não é igual O outro Diz que eu não vou falar O nome Que tinha prova 50, 100 200, 300 reais O mínimo dele É mil reais Mínimo É um limite Pouco Mas é um mínimo Mil reais O máximo É o máximo Que depende aí Do seu perfil E ele aumenta De limite A cada Três faturas Não é meses Não Fatura Se você pagar Três faturas Você pode entrar Em contato com eles E pedir um aumento De limite Que você vai ter O aumento De limite A cada três faturas Você será reanalisado Conforme você pede Não é automático No momento Hoje Que eu estou gravando Dia 19 De dezembro De dezembro de 2022 Não é Poderá ser No futuro Talvez Você esteve Nesse vídeo Já poderá ser Automático Mas no momento Ainda não é Tá E eles não tem mais O Decoval Cartões Que é o aplicativo Tá Eles não tem mais O aplicativo Do Decoval Cartões Mas sim Agora É tudo Pelo um aplicativo Da conta digital De Decoval Ok Então tá aí galera Pode pedir o seu cartão De crédito No link Que eu vou deixar Todos os cartões Tá Eu vou estar assim Todos os cartões E lá dentro Tem uma pasta E nessa pasta É uma Na pasta Na verdade É uma página Né E tem vários Cartões de crédito Ali tem Todos os cartões Do Itaú E tem O Decoval É só você pedir Tá bom Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo Espero ter ajudado Você E vou te desejar Muito boa sorte Com esse cartão De crédito Sem anuidade Decoval Mastercard Internacional Valeu galera